Salve galera, seja bem-vinda mais uma vez, é isso mesmo, valeu por estar junto de novo aí comigo nos vídeos Se vocês quiserem, eu posso também mandar salve, é só pedir um salve, gravo nos próximos vídeos Mas todos que estão aí comentando, curtindo, compartilhando, valeu, tá ligado? Tamo junto mesmo de coração, e pode pedir outros jogos, pode pedir outros react, react Vou trazer aí mais um episódio, né, do 22, episódio 2, né, eu acho que vai estar mais surpreendente do que o primeiro E dando sequência aí, não falei muito sobre essas questões técnicas do vídeo e tudo mais, porque sinceramente eu não tô pra julgar isso Entendeu? Eu tô pra nem julgar, eu não tô aqui pra julgar nada, eu tô aqui simplesmente pra poder reagir sinceramente ao que eu acho Sobre o enredo, né, o roteiro do negócio, correto? E sem mais delangas, como diz os youtubers Salve Mateuzinho, chama eu de telefonista, porque eu uso isso aqui Gente, infelizmente eu ainda não tenho dinheiro pra comprar o microfone, ok? Então, será que ser desta forma? Tô pensando em trazer, tá? Se vocês quiserem já, deixa um like aí também, em relação a essa informação que eu vou passar Que eu vou trazer GTA V, né, pra gente poder jogar junto também, nos servidores de roleplay e tudo mais E é isso, então vamos trocar umas ideias aí, bora pro vídeo Eu aumentei um pouco mais o volume, tá? Pra vocês poderem escutar Tá, bora lá, o mano tá pegando uns papel ali pra ver se acha alguma comida, provavelmente Achei mais uma! Caramba! E logo o quê, né? Logo Corona, tá ligado? Não, tem pra trazer empresário pra procurar tanto O povo burro da porra, achando só porque tem nome Corona, que a cerveja ia trazer o vírus, né? A cerveja agora é pombo É pombo? Por que pombo? Veio dos pombos? O que foi, caralho? Achei outro chuveiro Os caras com o bonezinho da caixa No anterior ele também tava, você vira? Ele disse que achou um chuveiro, mano É aqui, fica de boa O tio é gente boa, mas ele é de lua, tá ligado? Como assim? Mano, eu conheço ele desde moleque, a gente estudou junto, tá? Conheço o cara, ele é meu parceiro Da vila dele, mano, só sobrou dois caras, ele e eu, tio Por isso que ele ficou meio doido Nesse tempo que você ficou dormindo, ele mudou, tio Não dormindo, é em coma Por favor, é em coma Qualquer coisa, você é o primo que eu comia, irmão Quê? Por que eu tenho que ser o primo que você comia, irmã? Quem inventa um bagulho desse, tio, ele vai acreditar, caralho Nem fudendo Demorou nem fudendo Mano, você ficou em coma há dois anos Como você sabe se eu comia ou não, ô vacilão? Filha da puta, como é que ele sabe que tem irmão, mano? Olha as coisas, mano E aí, Donato, deixa eu passar aí, mano O que você quer, porra? Falar com o tio ali O tio não quer falar com você, caralho Você nem perguntou, tio? O tio não quer falar com você, irmão Você nem perguntou, arrombado, pergunta pro mano Preciso falar com o meu, tio O tio não quer falar com você, cara Já falei, fala abaixo dessa porra Calma, calma Oi, oi oi, oi oi, oi! Calma, que que é isso? Mano esse arrombado não é nada, acho que é que eu preciso falar com o mano ali Você acha que o tio ia falar contigo? Pô, você nem perguntou tio Você esqueceu o que você fez pra ele? Fez ele investir 50 mil estalecas reais nessa porra do instagram Pera, 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 pera Quê porra é que é isso? Mano depois que o povo começou a ficar em casa tudo parou Parou novela, futebol, parou tudo Só sobre Os Toys e Big Brother, tá ligado? Tiveram as lives também, né? Pode crir mano, as lives são lucas, as lives eram daora Lembra do Gustavo Lima? Que Deus o tenha né? Morreu Bebia demais, cê é louco. Pera, 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 pera. Tá, mas que porra que é essa de estalecas reais? Quem é esse doido? Que porra que é essa, mano? Mano, estaleca reais é a nossa nova moeda, tá ligado? Eu falei pro tio pegar o dinheiro que ele ganha aqui nas ruas, uns bagulho que ele faz investir no Instagram. Só que o povo só ficou em casa, mano. Mano ali, relaxa. O povo só ficou em casa, parou tudo. Só sobrou o Tik Tok. Tik Tok comprou o Facebook, Badu. E aí agora tu deve nos 50 mil pro mano ali. Tá, mas Badu. Vai comprar o Badu? Comprou o Badu. Mas beleza, beleza, beleza. Mas você quer entrar, hein? Eu quero falar com a mano ali, tio. Se eu te ia falar pra encher sua cabeça de bala depois, você não leva o pessoal, beleza? Beleza? Beija a família, hein? Foi mal, velho. Foi mal. Tem família, né? Vai, vai, caralho. Pesado, mas com a família dos outros não, mano. Mano, você fica suado. É pra eu ir ou não? Pô? Olha aí, caralho. Olha aí. Fica suado. E aí, meu mano, tio. Você tá suado, viado? Oi, tio. Ô, viado, eu ia passar aqueles dias pra resolver aquela de vida lá, tá ligado? Mas tava ocupadão, pô. Tô com o meu mano aqui. Falei que cê é o mano maior firmeza, da hora e pá, tá ligado? Vale, tá ligado. Dá uma atenção aqui, viado. Tô falando contigo, pô. Pra me ver, você não vê. Fala o que você quer, mano. Mano, queria te pedir um favor, se não for muito incômodo, tá ligado? Você me arrumar um telefone aí pra me resolver umas paradas pro mano aqui. Telefone, meu tuto. Eu devia te dar um telefone só pela tua coragem de ter vindo aqui e trocar ideia comigo sobre essa fita aí. Mas vou fazer melhor, da hora. Aí eu falei que, mano, gente boa. Vou te dar porra nenhuma, tu. Mas se porra nenhuma, você vai levar a mão ao xé, tu que não vai meter uma bala na sua cara e na sua também. Tu fica essa cara de idiota. E que esse maluco aí, tu? Ô, cê tá metendo louco, chaco. Pera, pera, pera. Deixa que eu falo, tchê. Você vai falar o que eu, tchê? É o seguinte, mano. Eu conheci o mal com o agora, tá ligado? Sendo sincero pra você, tudo que eu sei de mim tá aqui dentro dessa porra, dessa sacola. Tá ligado? O que eu queria mesmo, papo reto, mano. Eu só queria um celular, tá ligado? Só pra eu descobrir o que aconteceu comigo. Eu fiquei em coma esses últimos anos. Queria só encontrar minha família, minha namorada. Pô, ajuda a nós, mano. Ajuda a nós aí, tchusão. Cê ficou doido, hein? Esse bicho ficou doido, cara. Mano, qualquer fita, mano. Esse maluco tá mentindo, tá me pedindo celular, tchusão. Tá me debendo, mano. Eu conheço faz tempo, ele ficou doido, cara. Seguinte, tu, tá aí. Pega a visão, encosta aqui, mano. Quem tá virando as costas pro que, chora? Passa, foi o meu bagulho ali, mano. Mano, se liga. Eu vou te dar o celular, mas com uma condição, certo? A condição é o seguinte, a dívida dele virou sua dívida. Demorou? Claro. Cês me devem 50 mil estalecas reais. 50 mil. Mas quanto que dá isso em reais, sei lá? Eu sei lá, mano. 50 mil real. Mas, sei lá, se o valor é o mesmo, por que mudou o nome da moeda, então? Mano, cê tá pensando que sou o Ministério da Economia, chuta? Não. Fazenda. Fazenda? Fazenda do teu cu, rapaz. Pô, você tá mentirando? Você tá louco, cara. Pera aí, você tá louco. Pera aí, você tá louco, mano. Pega essa porra do celular. Cadê o celular, mano? Vou dar o celular pra você, cê vai pegar o celular e vai meter o pé nessa porra. Se liga aí fora, hein, maluco. Pega o celular com o mano ali, ei. Pode dar o celular pra ele, ei. Se liga aí fora. Apesar de alguma coisa, só ligar aí. Você tá sabendo onde eu tô. 50 mil, 25 mil de cada. Não interessa como cê vão pagar. Se vira, cê vai dar a bunda. Não interessa, maluco. Se vira. Valeu, seu enfeibriado. Mano, esses malucos me tiram do sério, mano. Porra, Deus. Você tá louco, caralho? Aê, se liga, hein, maluco. O mudão tá louco aí, mano. Qualquer coisa liga a nós, entendeu? Esse livinho brabo. Presta atenção aí, mano. Ih, coloca esse bobo na linha aí, mano. Tá louco, tu tô. Andando só com o louco, mano. Meu primo louco. Fala real. Esse livinho brabo. Olha, velho. Imagina um apocalipse assim, ó. Tudo vazio. Não tem mais nada. Nossa, não tá passando ninguém aqui. Quanto que você fez hoje? Ai, 500, mas... Muito pra pouco, pô. Não dá pra nada. O que você vai ter aqui, mano? Esse privado, vamos aí. Ai, mulher. E aí, você tá feita de se divertir? Não, obrigado. Vem. Vem, pode vir. Tem certeza? Amissor. Pode vir. Tá com medo? Que medo o quê, ô? Só pode ser broxa, né? Só pode ser broxa. Quem é broxa? Ah, eu não sou de broxa por causa de você. Não é mulher não, é holograma essa desgraça aí, ó. O quê? Mano, também achei que era gostosa, mas é holograma. Vamos, 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 vamos. Que holograma, mano? Para de ser louco, mal gostosa, mal gostosa. É? Aí, na moral, mal gostosa. É gostosa, mas de verdade, hoje em dia não pode transar mais, mano. Tem sim. Basicamente, você precisa de um atestado pra poder transar. E como que vocês estão fazendo agora? Holograma, cine privê, boneca japonesa. Boneca? Que boneca japonesa? Que boneca japonesa tá tão louco, boneca japonesa? Pesquise, pesquise aí. Que que é boneca japonesa, tá ligado? Pesquise aqui, eu expor a senha. Pesquise, pô a senha, você não sabe cê, hein? Quero ver essa porra de perto. Pesquise aí. Tá louco, mas é gostosa, né? Tá, tá bem. Não, firma, agora me explica o porquê que você foi tão bravo quando ela chamou nessa. Vamos, vamos. Eu quero saber. Vem aqui, mano. Me fala aqui o que aconteceu. Porque da última vez eu fui pegar uma maldita dessa e também achei, ah, gostosa, pá. Roubou meu dinheiro, tirou uns prints meu, espalhou uns nude e no final nem era mulher. Era um gordinho ainda. Ah, você se entendeu, mas eu quero. Mas isso aqui é... É o homem, é o homem que controla, não é de verdade não, pai. Poxa, você acha que a mãe é gostosa e ia ficar na rua assim, bora? Ah, você quer... Oh, ele vai querer assim, viu? Ele quer, vem aqui, ó. Ele quer assim, você quer, vem, quer, quer assim, você quer, você quer. Você quer, você quer. Oh, você quer. Você é louco, sai daí, gordinho. Eu não fome da porra. Nossa, aí eu... Você não tem um direito, não? Ah, ainda não, não. Eu tô com o problema. A gente conseguiu pegar alguma coisa? Ó, estão as bananas ali, vamos roubar. Não, nem fudendo. Nem fudendo. Eu tô com fome? Eu não vou roubar. Eu não vou roubar. Não é melhor a gente pedir? Hoje em dia não dá nada. Se a gente tá roubando, ele vai dar. Ninguém dá nada pra ninguém hoje em dia. Vamos, vamos pegar, vamos pegar. Não, não, não. Ô, ô, mal, mal. Mal, foi mal, não, 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 foi mal, moço. Que fome da porra, rapaz. Ah, caralho, roubou mesmo. Dá um aí, vai, já que você roubou, mano. Não quis roubar, agora eu tô tendo a comer, né? Uma só, mano, vai comer tudo sozinho, mano. Vai fome que eu tô como dois cachos. E eu não, mas tá junto faz mó tempão e você acha que eu não tô com o que roubar. Não tenho nem força pra discutir com você, mano. Você é louco. Essa banana parece que ia dar ruim, hein? Ela é meio arrofa por dentro. Ah, mano, come aí. Tá reclamando, porra? Eu acho que é aquela banana maçã. Se é banana, por que ela é banana maçã? Banana com gosto de maçã, não faz sentido. É verdade. Ele que inventa o nome dessas paradas, eu não sei nem quem colocou o nome de banana pra isso. Tá ruim, né? Tá ruim? Olha, pode comer tudo. Delicioso? O ladrão é que é você, sabe que você vai ter dor de barriga, né? Por causa disso aqui. É, eu nem comi. Tá bom. E aí, vamos resolver, pega o telefone, chusão. Bora, bora, tô com pressa, mano. Calma aí, se é, tá indo. Ô, fala no sério agora. O cara jogando no chão, nossa educação. Pra apanhar até, mano, ó, igual uma lapéia. Se liga. Tava pesquisando aqui e eu vi que todo paciente que tava no Pacaembu, lá junto comigo, foi transferido de algum lugar. Isso aí eu sei, pô. Então, só que a minha pulseira de identificação tá D.O. Albert Einstein. Hospital Einstein? Tu é recomendo, hein, fila da puta. Foda-se, escuta, caralho. D.O. Hospital Albert Einstein em a data de 13 de maio de 2020. E daí, pô? E daí que eu tava pesquisando aqui e D.O. significa declaração de óbito, mano. E daí? Tem noção disso? E daí que eu fui declarado como morto, mano? Tenso. Ele pode ter perdido tudo. É, guys. Como vocês puderam ver. Mano, não sei não. Acho que o Eric vai perder tudo, velho. Acho que o Eric vai perder tudo. Declarado como óbito. Entendeu? E, tipo, brabão, hein. Ali o negócio de, tipo, ter virado moeda, né, virtual. A tendência hoje em dia é o Bitcoin, né? Provavelmente ele venha a se tornar uma moeda futura, virtual. E se tudo correr pro bem, vem ser bom. Entendeu? Porque vale bastante. Lógico que mais pra frente, dependendo de como for, pode não valer tanto. Ou virar a única moeda mundial. Não sei, né? Como o dólar, a moeda mais forte, né? Mas, de qualquer maneira, também me impressionou aquela questão do... Do pessoal tá fazendo holograma, entendeu? Pra poder, tipo, às vezes conseguir uma grana. Se prostituir, né? É uma forma. É como não tá podendo sair mais, né? Como o Malcom falou, que tinha que ter atestado e tudo mais. Mas, é isso, né? Vamos ter consciência, buscar fazer as coisas com sabedoria, né? Parece que hoje o episódio foi curto, né? Parece não. Ele foi mais curto. Mas, sem problemas. Achei da hora demais. E já quero ver o próximo. Então, se você também quer ver o próximo, fica aqui com nós. O próximo vídeo, eu acho que deve sair aí pela semana que vem. Vamos ver. Então, já deixa o like. Deixa o seu inscrever-se também. Compartilha com algum amigo seu. Traz um inscrito. E ativa o sininho, véi. Tudo isso é clichê, mas tem que falar. Quando a gente fala, a gente ativa. É mesmo. Vamos fazer aqui. Então, demorou? Valeu, tamo junto. Até a próxima.